O outono está a chegar Sim, fixe, nós vamos para a África Esta é a tua oportunidade de pertenceres a um bando a sério Eu não sou de migrar, tu sabes isso Este tipo é o único que conhece a nova rota A nova rota? Eu não sei o caminho Estão loucos, estamos a dar ouvidos a um bichinho Vai ser uma viagem maravilhosa, como todos os anos Porquê que os outros bando estão a ir ao contrário? É esquisito Oi, sou malta, por acá sabem o caminho para a África Estamos a ser guiados por um totó Esta é uma viagem em grande, pensa só nos perigos todos que tem O que é aquilo? Não sirvo para nada Tenho andado a guiar uma família inteira pelo caminho errado Ele é um grande altrabão Tens tanto instinto como outro pássaro qualquer, não desista Meteste-me nesta atrapalhada, tira-me dela Tenham calma Isso, ficha, ok Mantenham-se todos calmos e nada de pânico Eu vi logo que tu eras... Especial Em linha, turistas Temos África à nossa espera Amarlinho Se tentarmos este plano, temos hipóteses de sobreviver Talvez Brevemente nos cinemas Jai 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 Boa noite.